E as pessoas gostam muito de fórmulas prontas, orações prontas, a pessoa vai lendo e tal. Às vezes é muito cansativo também, mas eu acho bonito ali que o pessoal fica ferrenho naquela novena, naquela situação. E isso me lembrou, e aí eu sei que a novena que estavam rezando aí há pouco tempo é a novena para as dificuldades, para a queda das muralhas financeiras, das muralhas profissionais e tantas outras aí. Acho muito bonito, acho válido, acho que está certo, o pessoal tem mais a que rezar sim. Deus gosta, ele fica feliz de saber que seus filhos estão ao seu redor. O importante é isso, é estar ali, junto de Deus. Mas me lembrou uma história, uma história muito interessante, de um homem que vinha caminhando no campo e ele chegou numa propriedade, e essa propriedade tinha árvores espetaculares. tinha uma natureza fantástica, mas tinha um pomar, aí é que está, tinha um pomar sensacional. E aí o homem ficou encantado, falou, como é que pode? Do lado de cá, as árvores são mais ou menos? Do lado de lá, são espetaculares, com frutas maravilhosas? Como pode isso? Eu vou procurar saber desse homem o que acontece aqui. E disse para o homem, olha... Aí achou o proprietário e disse para ele, o senhor é muito sortudo, o senhor tem muita sorte, porque o senhor justamente foi comprar a parte da terra onde as árvores são especiais, onde há frutos especiais. Então o senhor é homem de sorte, porque do outro lado ali o senhor vai ver, a árvore é metade da sua aí, e não dá tanto fruto assim. Como é que pode? O mesmo espaço aqui, o senhor é muito sortudo. Ele falou assim, olha, eu não acredito em sorte, não acredito em azar, mas eu acredito em algo que os meus olhos percebem, mas os seus olhos não. O sujeito ficou preocupado, falou, como é que é isso? Os seus olhos têm o quê? Uma visão diferente da dos meus? Não, 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 não. É uma questão de treino. E também porque eu já estou aqui há muito tempo. Então isso é exatamente o que se passou aqui, tanto na minha propriedade quanto na propriedade do vizinho, para que a minha árvore fosse assim, desse esses frutos e a dele não. É mesmo? Não, mas isso aí é porque deve ser a qualidade da árvore. Você vê que é árvore bonita, eu quero uma árvore assim. Ele falou, esse aqui é o problema, as pessoas olham as árvores e os frutos. E elas pensam assim, Deus, eu quero no meu terreno essa árvore e esse fruto. E fazem muita força, Deus, eu quero no meu terreno essa árvore e esse fruto. E alguns até nem falam com Deus, alguns têm aquela coisa do pensamento positivo. E ele fica, vai nascer essa árvore agora, vai nascer igualzinha a do fulano, a semente vai ser igualzinha do fulano. E aí? Aí ele perguntou para o sujeito, o senhor está vendo aí? Estou vendo. Tem alguma aí parecida com a minha? Não, não tem. Aí ele falou, qual é então a mágica? Como é que pode? Ele falou, toda vez que você quiser uma árvore boa, você precisa da base, dos alicerces. O que faz a diferença não está acima da terra, onde os seus olhos veem, está abaixo da terra. E como eu sou muito experiente, eu sei cuidar do que está abaixo da terra. Porque onde é que as árvores vão buscar o seu alimento? Não é em cima. Não é onde os seus olhos podem ver, é lá no fundo. Então eu cuido lá do fundo, do adubo, dos nutrientes, da irrigação. São todos esses os componentes que fazem com que a minha árvore seja desse jeito. E a dele, não. Então eu investi num maquinário que pudesse irrigar, eu compro adubo novo, eu trago técnicos aqui. É por isso que você está vendo essa maravilha e do outro lado, não. Onde se aplica isso aqui na nossa história aqui das novenas paraquedas das muralhas financeiras, paraquedas das muralhas profissionais? O que será que tem essa história a ver com essa questão das muralhas? Tem a ver com uma passagem linda, linda, linda de São João, da epístola de São João. E aí você vai entender do que eu estou falando. Veja aqui, primeira epístola de São João, capítulo 5. É lá no finalzinho da primeira epístola de João. E João fala uma coisa muito, muito linda. Ele diz assim, ó, versículo 4. Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E aí vem o que eu grifei para você. E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos. A nossa fé. Ah, então o que é que faz com que a pessoa vença na sua vida, com que ela consiga coisas fantásticas, extraordinárias, com que ela seja de verdade uma vencedora? A fé. Se nós pegarmos a história do homem, a fé é justamente aquilo que está ali alimentando as raízes. A fé é todo aquele maquinário, aquela engenharia que ele colocou por baixo, onde ninguém pode ver. A fé é aquilo que nós irrigamos, alimentamos todos os dias. Todos os dias. E que muita gente de fora bate o olho e fala assim, ih, não estou vendo nada ali. Não é verdade? Porque quando está tudo ainda sendo preparado para que a árvore cresça, ninguém vê nada. E muita gente vai dizer o que para você? Esse negócio teu aí não serve para nada. O que? Você está gastando dinheiro com esse troço? Você gasta o tempo com isso aí? Caraca, mas você é burro, né? Como você é burro, rapaz? Rapaz, você gastou teu dinheiro todo com esse troço? Rapaz, você gasta seu tempo lendo esse negócio de Bíblia? Nossa, é burro demais. Não é isso, não? Até que o resultado vem. Quando a árvore começa a brotar, o pessoal fica cabreiro e fala assim, opa, esse cara tem alguma coisa diferente aí. E tem gente que vem, atrapalha a sua obra na fé. Às vezes não faz por mal não, tá? Faz porque realmente não crê e quer te ajudar. E fala assim, olha, por favor, não fica nesse negócio aí, não serve para nada. Bora fazer outra coisa, né? Você acredita mesmo nisso e tal? Mas a pessoa não faz por mal. Aí ela sai ou se afasta algum tempo da sua vida. Quando ela volta, dependendo do tempo que ela leve, está lá o milagre pronto. Está lá a árvore em pé. Aí eu que a pessoa fala assim, nossa, de onde veio isso? Que imagem que é essa? O que aconteceu aqui? Quem te ajudou? O que ser fé não conta? Tem algum segredo. O segredo é a fé. Mas a fé não é uma coisa que a gente estala o dedo e ela aparece. A fé é algo que é diariamente trabalhada. Dá muito trabalho cuidar da própria fé. A fé aparece até aquele caminho para a santidade. A santidade é a cada segundo, a cada minuto. Não existe santo pronto. Nenhum santo veio para a terra pronto, não é verdade? Presta atenção nas histórias deles, como eles se esforçaram muito e se esforçaram todos os dias, a cada segundo, a cada minuto. E se nós prestarmos atenção na fé dessa gente, era algo que era exercitado. A fé não era algo que assim, ah, eu estou aqui quietinho. Quando eu precisar dela, eu chamo a fé. Vem cá, fé. Ela não vem. Porque a fé precisa ser trabalhada nas pequenas coisas do seu dia a dia. A fé é algo que você precisa trabalhar, que você tem que dar crédito todos os dias. Não é algo que você vai repetir como um pensamento positivo. Não. A fé é muito mais complexa do que, ah, vai nascer essa árvore, vai nascer. Não é isso. Porque a fé envolve isso, seus pensamentos. E aquele que tem fé tem pensamentos positivos, realmente. Mas ela envolve o teu sentimento. Ela envolve todo o seu ser. Ela envolve o seu coração. No sentido de, quando você acredita mesmo, você consegue ultrapassar aquela barreira do nervosismo, da ansiedade, do medo. Você consegue ultrapassar aquela barreira que te paralisa na vida. Quem tem fé de verdade, quando já faz a sua oração, veja São Paulo, como eles começam as suas cartas. Vocês já repararam? Ele sempre dá graças a Deus. E ele diz, dêem graças por tudo. Quer dizer, aquele que tem fé, ele tem ao mesmo tempo gratidão a Deus, porque alimentou a fé. Porque ele acredita que ele vai ganhar, então ele já agradece antes. Mas ele agradece todo dia. A fé é um exercício diário. Imagina uma pessoa que decide ficar em casa sentada. Nessa pandemia, por exemplo, a gente conhece muita gente que resolveu ficar em casa sentada. Ah, não vou botar a cara pra fora, tudo bem. Mas também não vou me exercitar mais. E aí chega um momento que ela precisa mudar a mesa da sala de lugar. Coisa que ela fazia com muita facilidade quando ela se exercitava, porque a sua musculatura estava pronta. Mas aí ela ficou meses sem fazer nada. E ela resolve mudar a mesa de lugar. Quando ela vai pegar, aí dói tudo. Ela desespera, não consegue mover a mesa. Ela pode até se lesionar. A fé é igual a isso. Quando você não exercita a sua fé, chega num momento desesperador da sua vida e você precisa da sua fé, pode ter certeza, ela não estará lá. Você não vai sentir aquele apoio. Você não vai ter a mesma confiança. Então a fé é como esse músculo. Ou você exercita todos os dias, ou ela vai começar a murchar. Ela vai começar a atrofiar. E aí você uma hora vai parar, vai precisar dela, porque todo mundo vai precisar em algum momento da vida em situações difíceis. E aí você vai parar, vai precisar da sua fé. E aí você vai dizer assim o que pra Deus? A minha fé é tão fraca, Senhor. A minha fé é tão fraca. E nessa hora Deus vai olhar pra você e vai dizer o quê? Mas eu falei pra você que era um exercício, era diário. Eu te convido todos os dias. Eu tô aqui te chamando. Seu anjo da guarda tá te chamando. Exercite a sua fé. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Exercite a sua fé. Não fique parado. Nunca. Os santos nunca pararam. Eles exercitaram a fé diariamente. Aí teve uma senhora uma vez que disse pra mim assim, não, mas eu tô passando pela noite escura. Aí outra falou, eu tô passando pelo deserto. E aí não dá pra exercitar a fé, porque justamente na noite escura você se sente mal, se sente deprimido. No deserto também. Mas é justamente pra esses momentos que a sua fé tem que estar ali, firme. Porque todo mundo vai passar por algum momento mais escuro na vida. A nossa vida é cíclica. Nós temos o sol, dia, temos a noite, complicações terríveis. Nós temos tempo claro, mas nós temos tempestades. Todo mundo vai passar por isso. Se você tem uma fé poderosa e forte, exercitada, quando a tempestade vier, o seu barco vai seguir adiante. Ele vai atravessar as ondas grandes. Ele não vai quebrar. E as pessoas ainda vão olhar e perguntar, nossa, como essa pessoa tem coragem, como ela é resistente, como é que ele não se deixa abalar e como ele passa mesmo, apesar das dificuldades. Mas não é ele, é a fé que está ali sustentando ele. Então, uma coisa é, você preparou o terreno, a sua fé. Você irrigou o terreno. Você procura atividades que alimentam a sua fé. Você procura atividades que jogam a sua fé pra cima, que vão te dando confiança na oração. Você vai se afastando daquelas pessoas que procuram murchar a sua fé, daquelas pessoas que procuram te afastar da fé. Você não ouve aquilo e se mantém firme no seu propósito e continua buscando coisas que alimentam a sua fé. Quando a sua fé vem sendo cuidada, tratada, alimentada, fortalecida, você vai ganhando confiança em você e confiança em Deus, que Deus pode fazer por você. E aí, sim, vem uma novena dessas. Nossa! Aí, a diferença é de um carro de Fórmula 1 pra uma bicicleta. A pessoa que não cultivava a sua fé entra numa novena dessa, parece que tá andando de bicicleta. Parece que não vem nunca a graça. É muito devagar, né? E aí vai reclamar que aquela novena era fraca. Ô, novena ruim da... Olha! Novenazinha vagabunda que eu tentei pra caramba! Eu ganhei nada! Ganhei nada! Eu ganhei nada! Mas a outra que já vinha pronta, firme, é igual um Fórmula 1. No dia certo, tá lá no colo dela. E ela ainda vai partilhar com os outros. Olha, eu ganhei tal coisa, tal coisa nessa novena. Essa novena aqui é sensacional. Claro! Porque a fé dessa pessoa está sendo fortalecida diariamente. Ela não depende de uma novena, vocês estão entendendo? Essa pessoa tem um roteiro como se são os exercícios numa academia. Você não chega lá perdido. Vai lá, agora vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não! Existe tanta coisa aqui que a gente pode sugerir. O terço, a leitura da Bíblia, da palavra, o jejum, né? A missa. Tanta coisa que você pode seguir, preparar um roteiro sob medida pra você mesmo. Que caiba no seu dia. E sempre cabe, né? A não ser que você não tenha nenhum dado, assim, na sua vida de importância para a vida espiritual. Aí, realmente, você não vai conseguir fazer nada. Mas, do contrário, sinceramente, todo mundo pode, todo mundo consegue. Faça um planejamento para fortalecer a sua fé. E aí, experimente. Vá na novena, não sei, participe de outras orações, outros grupos de oração. E você vai ver a diferença. Aquilo que você sente já começa a ser diferente. As palavras que você coloca já são diferentes. E a sua expectativa de obter algo das mãos de Deus é completamente diferente. Porque, na verdade, você tem esperança verdadeira. Você está ali, ó, esperando só Deus colocar na sua mão. Então, é importante, novenas são importantes, vias sacras importantes, os terços importantes. Mas é o conjunto da coisa, é o conjunto que faz com que você tenha força. Não é chegar na academia e fazer só exercício de agachamento da perna. Porque você pode precisar dos seus braços em algum momento. Você pode precisar das suas costas em algum momento. Dos ombros, para carregar as compras. Então, você tem que começar a dosar essas coisas para que você esteja pronto no momento que você precisar da sua fé. Então, dá trabalho. Mas tudo dá trabalho. Para você ganhar dinheiro, dá trabalho. Sem trabalho, ninguém vai ganhar. Exceto um ou outro, que é uma fura-regra, que é o cara que acerta na loteria. Mas isso aí é um em quantos bilhões de pessoas. Então, dá trabalho mesmo. Mas que bom que dá trabalho. Quando dá trabalho, você sabe que vem resultado. Algum vem. Então, vamos colocar a mão na massa e vamos aí trabalhar a nossa fé. Era isso que eu tinha aí para dizer para vocês. Espero que tenha sido claro, que vocês tenham compreendido. Tá bom? Obrigado aí por terem me ouvido esse tempo todo. Terem me ouvido esse tempo todo.